Oi meninas! O vídeo de hoje é tipo um vlog, que é como eu tiro as minhas selfies. Pra começar, gente, esse vídeo, vou mostrar pra vocês o que é lógica. Tá vendo aqui? Favorável à luz. Olha aqui, que ridículo. Sempre que eu tirar uma selfie, eu procuro no lugar com mais iluminação possível. Por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o que eu quero mostrar na foto. Entendeu? Que nem, eu não quero mostrar a minha tábua ali, não quero mostrar a minha cômoda bagunçada, não quero mostrar eu de meia, não quero mostrar. Então eu tenho que mostrar o que eu quero mostrar. E nem o teto assim, a gente já volta assim. Vejo várias fotos assim, mostrando o teto. Então, a gente tem que aprender o que a gente quer mostrar na foto, enquadrar isso na foto, entendeu? E ver se tá boa a cara. Não, a cara é a última coisa, entendeu? A última coisa é a cara, que a minha tá com uma coisinha aqui, não tá mais. Então, gente, pra começar, vou apresentar uma coisa pra vocês, meu iPhone. Olha, gente, um cavalinho aqui na tela. Então, esse aqui é o iPhone 5S. Só tiro foto com ele, não tiro foto com câmera. Só as da minha miniatura do YouTube que eu tiro com essa câmera aqui, mas prefiro a qualidade do iPhone do que essa câmera pra te levar foto. Mas, enfim, tiro foto com esse iPhone, eu não ponho Photoshop, eu edito com os filtros do Instagram mesmo, que eu vou mostrar pra vocês também. Tá bom? Então, pra começar, gente, ó, coloquei aqui. Uso a câmera frontal, sempre. Sempre limpo a câmera antes. Sempre, sério. Aprendi isso com a Nina. A Nina que sempre limpa a câmera dela. Daí, gente, eu posiciono... Aqui, gente, eu enquadrei o meu colar, o meu cabelo, e eu não deixei escapar daqui o teto, nem aqui, nem os extremos. Eu enquadrei a foto. Entendeu? Tá enquadrada. Então, é isso que eu escolhi mostrar na foto e mostrei. Fiz uma carinha de bonitinha e tal, que eu odeio fazer foto sorrindo. Mas, é isso. Agora, esse aqui é o princípio da foto. Do selfie. Agora, vou mostrar como eu edito isso pra você. Primeira coisa, gente. Eu ponho aqui nesse fotogrid. Aí, eu coloco... Seleciono a foto. Pra ficar com essas margenzinhas, tá vendo? Essa margem. Pra foto inteira pro Instagram. Daí, vou pro Instagram. Seleciono a foto. Selecionei. Aí, geralmente, os filtros que eu uso, é esse adden. Aiden, sei lá. Ó, o Aiden. Eu diminuo, entendeu? Ó. Dou ok. Dou um pouco de brilho, geralmente. Aí, eu coloco um pouco mais de nitidez. Coloco um pouco mais de estrutura e um pouco mais de aquecimento. Tá pronto. Minha foto pro Instagram. Vou postar. Gravando vídeo de como fazer e editar uma selfie. Postada. Então, gente. Vamos ver, ó. Já deu dez cursos. Uma das... Enfim. Eu tenho bração, gente. Então, eu consigo alcançar a selfie. Mas, tem gente que não tem bração. Então, também é legal usar o pau de selfie. Eu tenho pau de selfie aqui. Você tem que sempre esconder o pau de selfie pra não ficar parecendo aquela... Aquela... Aquelas coisinhas aqui, assim, né? Que nem. Deixa eu mostrar pra vocês. Programa. Celular desce de mundo. Não ficou boa a pose, tá? Só pra contar pra vocês. Não mostrou o pau de selfie. Entendeu? A gente tem que se esquematizar pra não ficar muito artificial a foto, entendeu? E, ó. Pegue seu melhor ângulo, que nem... Eu sempre tiro foto do meu lado esquerdo, assim, porque no meu lado direito sempre tem esse franjão na minha cara, né? Então, eu não vou tirar foto assim. Então, a gente tem que mostrar a nossa parte que a gente acha mais bonita do nosso rosto, no selfie, ou do nosso corpo, e focar nessa parte, né, gente? Vamos evidenciar o que a gente tem de bonito. Vamos ficar mostrando nossos defeitos. Não. Pros outros. Não. Só pessoalmente, né? Também não é legal ficar mostrando muito Photoshop na foto. Não coloquem muito Photoshop, gente. Aquele Perfect 365, gente, que aplicativo é aquele, a pessoa muda a cor do olho, muda... Ó, inclusive, meu olho não é lente, tá? Ele fica mais claro ou mais escuro, dependendo do meu humor, do dia, também, do clima. No calor, gente, fica verde, verde. No... Quando eu choro? Ah! Fica verde transparente. Tão verde. Então, gente, passem mais naturalidade possível nas suas fotos. Geralmente, eu até posto bastante fotos, sim, maquiagem. Eu gosto bastante de postar fotos na maquiagem. Então, é isso. Esse é o meu vídeo de selfie. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber como que eu faço meus selfies. Então, a gente elogia bastante, né? Mas, é isso. Se conheçam, conheçam o seu melhor ângulo. E, ó, bota foto nesse Instagram pra eu curtir. Marca a hashtag Nath Barros, que eu quero ver vocês. Façam a selfie como eu ensinei. Se te ajudou, cliquem em curtir. Muito obrigada por assistir. Beijo! Tchau!